Silvano Salles Você existe, eu vou me entregar Numa noite que jamais vai esquecer Você existe, eu vou me entregar E o meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda cinderela Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real Quando toca o seu lábio gira o mundo Mas parece tudo sobrenatural Você existe, eu vou me entregar Numa noite que jamais vai esquecer Você existe, eu vou me entregar E o meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda cinderela Silvano Salles O cantor apaixonado Ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou O mesmo corte de cabelo Tentou Vou te contar aonde é Ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou Entre você e eu Mas eu disse quase Só quase Entendeu E pra te explicar A distância do quase É tipo ir da em volta Daqui até Marte Se Deus fez outra em você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha outra dele Ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou O mesmo corte de cabelo Tentou Vou te contar aonde é Ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou Entre você e eu Mas eu disse quase Só quase Entendeu E pra te explicar A distância do quase É tipo ir da em volta Daqui até Marte Se Deus fez outra em você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha outra dele É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha outra dele Silvano Salles O cantor apaixonado Chora a paixão Como espetar o coração Isso não era uma paixão Paixão não maltrata Paixão não me mata Paixão não me faz chorar Coração Eu vou te dar uma lição Fale de agir como um bobo Esqueça a emoção E siga a intuição Pra nunca mais sofrer de novo E faz a saudade me matar E me ilude e me faz chorar Ela não me merece Mas meu coração não esquece Nasceu pra apanhar E faz a saudade me matar E me ilude e me faz chorar Ela não me merece Mas meu coração não esquece Nasceu pra apanhar Eu vou te dar uma lição Eu vou te dar uma lição Fale de agir como um bobo Esqueça a emoção e siga a intuição Pra nunca mais sofrer de novo Resofência Que faz a saudade me matar Resofência Que me ilude e me faz chorar Oh, sofrência Ela não me merece Mas meu coração esquece Nasceu pra apanhar Resofência Que faz a saudade me matar Resofência Que me ilude e me faz chorar Oh, sofrência Ela não me merece Mas meu coração esquece Nasceu pra apanhar Resofência Que faz a saudade me matar Resofência Que me ilude e me faz chorar Oh, sofrência Ela não me merece Mas meu coração esquece Nasceu pra apanhar Resofência Que faz a saudade me matar Que me ilune e me faz chorar Ela não me merece Mas meu coração não esquece Nasceu pra apanhar Silvano Salles, o cantor apaixonado Jora paixão Silvano Salles O cantor apaixonado Te dei meu coração Já mandei cartas, te dei flores E você ainda quer brigar comigo Eu me humilho, me declaro E você em troca só me dá castigo Eu não aguento não O meu pobre coração Hoje eu acordei mais cedo Me olhei pelo espelho e vi Tava morrendo de amor Quando digo que é verdade Você diz que estou mentindo Eu resolvi parar Não basta nisso de uma vez por toda Por favor não ligue, já estou com outra Que me dá carinho, amor e atenção E você não deu não Sua mãe falou Que quando me perder seria na valor Falei que não é digno, meu amor Pagou pra ver Pagou pra ver Quebrou a cara Quebrou a cara Pagou pra ver Quebrou a cara Pagou pra ver Quebrou a cara Te dê meu coração Já mandei cartas, te dê flores E você ainda quer brigar comigo Eu me humilho, me declaro E você em troca Só me dá castigo Eu não aguento não O meu pobre coração Hoje eu acordei mais cedo Me olhei pelo espelho e vi Tava morrendo de amor Quando digo que é verdade Você diz que estou mentindo Eu resolvi parar Não basta nisso de uma vez por toda Por favor não ligue Já estou com outra Que me dá carinho, amor e atenção E você não deu não Sua mãe falou Que quando me perder seria na valor Falei que não é digno, meu amor Pagou pra ver Quebrou a cara Eu resolvi parar Não basta nisso de uma vez por toda Por favor não ligue Quebrou a cara Pagou pra ver Quebrou a cara Pagou pra ver Quebrou a cara Pagou pra ver Quebrou a cara Silvão Salles, o cantor apaixonado Não brinque com meu sentimento porque tenho medo Revelo o segredo, diz o que quer Tu sabe de fato se sente amor ou paixão E fala mais alto o coração De quem amar, de quem sentir E sabe o que quer De quem amar, de quem sentir E sabe o que quer Não decide se quer ir ou quer ficar Tira o medo que impede, vem me amar Para com isso Não faz assim Por Deus, amor, te quero, vem pra mim Não decide se quer ir ou quer ficar Tira o medo que impede, vem me amar Para com isso Por Deus, amor, te quero, vem pra mim Não brinque com meu sentimento porque tenho medo Tira o medo que impede, vem me amar Tira o medo que impede, vem me amar Tira o medo que impede, vem me amar Para com isso Para com isso Não faz assim Não faz assim Por Deus, amor, te quero, vem pra mim Tira o medo que impede, vem me amar 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 Só tem o meu cachorro para de brigar Parece que o tempo não quer mais passar Olho no espelho e não consigo mais viver sem mim E só a vida não tem graça Só parece que nada se encaixa Só vim aqui Porque só eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 E só a vida não tem graça Só parece que nada se encaixa Só vim aqui Porque só eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Silvão Salles O cantor apaixonado Como é que tá aí Já se acostumou com a cidade nova Quando é que vem aqui Eu tô contando as horas Pra te ter de volta A distância tá maltratando Eu sei que fortalece a nossa relação Mas eu não tô mais aguentando Se de avião tá caro Eu vou de musão É tudo diferente Você no norte, eu no sul O céu é cinza, o outro é azul Mas a saudade é exatamente igual Doe em São Paulo, doe em Natal Você no norte, eu no sul O céu é cinza, o outro é azul Mas a saudade é exatamente igual Doe em São Paulo, doe em Natal Doe em Natal Como é que tá aí Já se acostumou com a cidade nova Quando é que vem aqui Eu tô contando as horas Pra te ter de volta A distância tá maltratando Eu sei que fortalece a nossa relação Mas eu não tô mais aguentando Se de avião tá caro Eu vou de musão É tudo diferente Você no norte, eu no sul O céu é cinza, o outro é azul Mas a saudade é exatamente igual Doe em São Paulo, doe em Natal Doe em São Paulo, doe em Natal Ai, 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 ai Doe em São Paulo, doe em Natal Um abraço ao meu empresário José Alves Contatos para shows 071-3377-0778 Ou 9132-7822 Doente de amor O meu coração me mandou procurar Um amigo meu E o que aconteceu pra ele contar Fiquei disposto Tristeza no rosto e ali me sentei Notei que o amigo sofria comigo Então me encalei Notei que o amigo sofria comigo Então me encalei Notei que o amigo estava sofrendo de amor Sua namorada também lhe deixou Que coincidência imaginei vocês Não pude mais falar pra ele da desilusão Pois ele sofreria da mesma paixão Que está me queimando já faz quase um mês Doente de amor Doente de amor O meu coração me mandou procurar Um amigo meu E o que aconteceu pra ele contar Fiquei disposto Que tristeza no rosto e ali me sentei Notei que o amigo Notei que o amigo sofria comigo Então me encalei Notei que o amigo sofria comigo Então me encalei Notei que o amigo estava sofrendo de amor Sua namorada também lhe deixou Que coincidência imaginei vocês Não pude mais falar pra ele da desilusão Não pude mais falar pra ele da desilusão Pois ele sofreria da mesma paixão Que está me queimando já faz quase um mês Notei que o amigo estava sofrendo de amor Sua namorada também lhe deixou Que coincidência imaginei vocês Não pude mais falar pra ele da desilusão Pois ele sofreria da mesma paixão Que está me queimando já faz quase um mês Música 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 Silvão Salles, o cantor apaixonado Para de mandar mensagem carinhosa no meio da noite só pra provocar Para de falar de mim pros teus amigos, inventando assuntos pra me elogiar Para de se preocupar com meus problemas, sua vida é corrida, tem do que cuidar Para de beijar do jeito que eu adoro, que eu não tô podendo me apaixonar E se eu gostar de aí, você me aceita a vida inteira Já imaginei aqui, nosso apartamento, meus filhos crescendo Eu acho que a gente se apaixonou, e o beijo da gente me viciou Parece que a gente já tá dependente um do outro, isso é amor Você me sorriu e a vida mudou, e a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente um do outro, isso é amor Isso é amor Para de se preocupar com meus problemas, sua vida é corrida, tem do que cuidar Para de beijar do jeito que eu adoro, que eu não tô podendo me apaixonar E se eu gostar, aí você me aceita a vida inteira Já imaginei aqui, nosso apartamento, meus filhos crescendo Eu acho que a gente se apaixonou, e o beijo da gente me viciou Parece que a gente já tá dependente um do outro, isso é amor Você me sorriu e a vida mudou, e a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente um do outro, isso é amor Eu acho que a gente já tá dependente um do outro, isso é amor Você me sorriu e a vida mudou, e a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente um do outro, isso é amor Isso é amor Isso é amor Isso é amor Silvano Salles, o cantor apaixonado Depois da traição, o beijo não é mais o mesmo O amor não é do mesmo jeito A desconfiança paga tudo, a gente construiu Depois da traição, esquece tudo que é perfeito Cada um vive do seu jeito Essa é a última vez que me fez chorar Melhor deixarmos tudo como está Quando um não quer não adianta dois brigar Eu sei seu jeito sempre foi assim Também sei que nunca vai mudar por mim Sai da minha vida de uma vez E hoje em diante eu sou seu ex Não tem por que viver assim Pois desse jeito é ruim pra mim Sai da minha vida de uma vez E hoje em diante eu sou seu ex Não tem por que viver assim Pois desse jeito é ruim pra mim Melhor deixarmos tudo como está Como está Quando um não quer não adianta dois brigar Eu sei seu jeito sempre foi assim Eu sei seu jeito sempre foi assim Eu sei seu jeito sempre foi assim Também sei que nunca vai mudar por mim Sai da minha vida de uma vez Sai da minha vida de uma vez E hoje em diante eu sou seu ex Não tem por que viver assim Não tem por que viver assim Pois desse jeito é ruim pra mim Sai da minha vida de uma vez E hoje em diante eu sou seu ex E hoje em diante eu sou seu ex Não tem por que viver assim Pois desse jeito é ruim pra mim Sai da minha vida de uma vez E hoje em diante eu sou seu ex Não tem por que viver assim Pois desse jeito é ruim pra mim E hoje em dia eu sou seu ex Mano Salles, o cantor apaixonado. Esse é o mais novo sucesso. Eu não sei por que a vida me maltrata assim. Se o meu único erro foi amar demais. Eu sei que você nunca acreditou no amor. Mas não é tarde, há tempo de recomeçar. Esqueça sua história, esqueça seu passado. Vem ficar do meu lado. É você que eu amo, é você que eu preciso. Vem ficar. Eu que sempre acreditei no amor. E pra sempre vou te amar. Esqueça sua história, esqueça seu passado. Vem ficar do meu lado. É você que eu amo, é você que eu preciso. Vem ficar comigo. Eu não sei por que a vida me maltrata assim. Se o meu único erro foi amar demais. Eu sei que você nunca acreditou no amor. Mas não é tarde, há tempo de recomeçar. Esqueça sua história, esqueça seu passado. Vem ficar do meu lado. É você que eu amo, é você que eu preciso. Vem ficar. Eu que sempre acreditei no amor. Eu que sempre acreditei no amor. Esqueça sua história. Eu que sempre acreditei no amor. 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 Vem ficar. Vem ficar comigo. Esqueça sua história, esqueça seu passado. Vem ficar. Vem ficar do meu lado. É você que eu amo, é você que eu preciso. Vem ficar comigo. Eu que sempre acreditei no amor. Se é pra viver um grande amor, sei que é preciso cultivar. Hoje aprendi com o que passou, cada detalhe vai somar. Fui desatento, meu amor. Fui desatento, meu amor. Quem ama tem que reparar. Ver em você o que mudou. E se é preciso eu mudar. Ouvi seu silêncio de mulher. Ver os sinais que você dá. Discretamente bate o pé. Mexe os cabelos sem parar. Pintam as unhas de café. Vive olhando pro nada. Então amor se leva é tempo demais. Deixei uma porção de coisas pra trás. Errei em só olhar pra mim. Meu bem, nunca te vi assim. Só de amor se vive uma relação. Cada detalhe que perdi foi um grão. E quantos grãos deixei cair? Será que já chegou ao fim? Pior de tudo é perceber. Que você vinha dando sinais. E eu não vi. Fui desatento, meu amor. Fui desatento, meu amor. Quem ama tem que reparar. Ver em você o que mudou. E se é preciso eu mudar. Ouvir seu silêncio de mulher. Ver os sinais que você dá. Discretamente bate o pé. Mexe os cabelos sem parar. Pintam as unhas de café. Viver olhando pro nada. Então amor se leva é tempo demais. Deixei uma porção de coisas pra trás. Errei em só olhar pra mim. Meu bem, nunca te vi assim. Só de amor se vive uma relação. Cada detalhe que perdi foi um grão. E quantos grãos deixei cair? Será que já chegou ao fim? Pior de tudo é perceber. Que você vinha dando sinais. Então amor se leva é tempo demais. Deixei uma porção de coisas pra trás. Errei em só olhar pra mim. Meu bem, nunca te vi assim. Só de amor se vive uma relação. Cada detalhe que perdi foi um grão. E quantos grãos deixei cair? Será que já chegou ao fim? Pior de tudo é perceber. Que você vinha dando sinais. E eu não vi. avez! Que você vinha dando dança. Olha aqui, não fique esperando nada de mim Às vezes eu sou triste e infeliz Às vezes nem eu sei como sou Veja bem, eu já sofri demais por outro amor Não estou te comparando, por favor É que eu tenho traumas pra esquecer Quando eu penso que me libertei E que posso me entregar A desconfiança vem à tona Resiste em me tomar Você quer fazer com que eu esqueça E viva um novo amor Mas preciso de um tempo aqui pra esquecer O que passou Olha nos meus olhos e me dar um beijo Mata meu desejo Só por um momento Eu faço um pedido Eu faço um pedido Eu faço um pedido Seja você mesma Antes que a noite sa Faz com que eu esqueça Tudo que sofri Veja bem, eu já sofri demais por outro amor Não estou te comparando, por favor Até que eu tenho traumas Até que eu tenho traumas pra esquecer Quando eu penso que me libertei E que posso me entregar A desconfiança vem à tona A desconfiança vem à tona Resiste em me tomar Você quer fazer com que eu esqueça E viva um novo amor Mas preciso de um tempo aqui pra esquecer O que passou Olha nos meus olhos E me dar um beijo Mata meu desejo Só por um momento Eu faço um pedido Seja você mesma Seja você mesma Antes que a noite sa Faz com que eu esqueça De tudo que sofri Olha nos meus olhos E me dar um beijo Mata meu desejo Só por um momento Eu faço um pedido Eu faço um pedido Seja você mesma Antes que a noite sa Faz com que eu esqueça De tudo que sofri O que sou O que aconteceu Sil河 Salles Um cantor apaixonado Como vai, tanto tempo que eu quero Você precisava dizer, não dá mais Pra viver longe do seu amor, viver esse sonho Como vai, tomei toda coragem, cheguei Foi difícil, mas vou me dar bem Se quiser vou voar com você Mais alto que esse amor nos leva Há um beijo, um segredo Um desejo pairando no ar Há um beijo, um segredo Um desejo pairando no ar Deixa o amor chegar Como vai, tanto tempo que eu quero Você precisava dizer, não dá mais Pra viver longe do seu amor, viver esse sonho Como vai, tomei toda coragem, cheguei Foi difícil, mas vou me dar bem Se quiser vou voar com você Mais alto que esse amor nos leva Há um beijo, um segredo Um desejo pairando no ar Há um beijo, um segredo Um desejo pairando no ar Um desejo pairando no ar Deixa o amor chegar Como vai, tomei toda coragem, cheguei Foi difícil, um beijo, um segredo Foi difícil, mas vou me dar bem Se quiser vou voar com você Mais alto que esse amor nos leva Há um beijo, um segredo Um desejo pairando no ar Há um beijo, um segredo Um desejo pairando no ar Há um beijo, um segredo Um desejo pairando no ar Há um beijo, um segredo Um desejo pairando no ar Deixa o amor chegar Prepare sua melhor intenção Hoje eu vim aqui, vim aqui Pra te dizer Talvez não temos tempo Mas abaixo desse céu há tempo pra vencer Pra ser o que quisermos ser Viver o que quiser viver Você pode ir bem mais além Se tiver feliz Vou tá feliz também Just know You're never alone You can always come back home Meu corpo encontrou seu lugar de prazer Senti você até o anoitecer Me mostrou que duas metades se buscam Independente de suas histórias Seu cheiro me faz querer respirar Seu toque é a água que vem me molha Fantasia e sentimentos no só lugar Transformando as gotas no meu amor Just know Just know You're never alone You can always come back home Just know You're never alone Eu que louco é a água que vem me molha Com fogo na escuridão Eu te guio É só segura minha mão Seu poder, sua sedução Me tirou de repente Me tirou de repente na direção Just know Wherever you go You know You can always come back home Just know Just know You're never alone Just know Just know Just know Just know You're never alone You can always come back home You're never alone Silvão Salles, o cantor apaixonado Me diz por que, tá estragando tudo Com esse assunto agora, isso não é hora Quer saber o que, se a verdade vai doer Você já sabe a resposta, e parece que gosta Eu sei que a gente começou errado, eu poderia até ter evitado Mas não funciona assim com o coração, eu poderia ter falado não O nosso pouco tempo é tão contado, não tem por que procurar um culpado Vamos com cuidado, se descobrir tá tudo acabado Mas pensando bem Deixa ela saber, que eu tô com você Se aconteceu com a gente, foi porque ela estava ausente Deixa ela saber, que agora eu vou ficar Se você me aceitar, nem pra casa eu vou voltar Nunca mais eu volto lá Eu sei que a gente começou errado, eu poderia até ter evitado Mas não funciona assim com o coração, eu poderia ter falado não O nosso pouco tempo é tão contado, não tem por que procurar um culpado Vamos com cuidado, se descobrir tá tudo acabado Mas pensando bem Deixa ela saber, que eu tô com você Se aconteceu com a gente, foi porque ela estava ausente Deixa ela saber, que agora eu vou ficar Se você me aceitar, nem pra casa eu vou voltar Deixa ela saber, que eu tô com você Se aconteceu com a gente, foi porque ela estava ausente Deixa ela saber, que agora eu vou ficar Se você me aceitar, nem pra casa eu vou voltar Nunca mais eu volto lá Deixa ela saber Se você me aceitar, nem pra casa eu vou voltar Se você me aceitar, nem pra casa eu vou voltar Se é que se cansou de mim, não pude perceber Se é que se cansou de mim, não puder perceber Intimidade ferida é o que restou de nós A minha felicidade se foi com você Outro melhor do que eu, você não encontrará Também não encontrarei alguém assim como você Vem me dizer onde errei, que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos e o seu beijo de novo Eu quero provar pra você a força do meu amor Amor que não aceitou uma outra mulher Qual terá sido o motivo da nossa separação? Se é que se cansou de mim, não pude perceber Intimidade ferida é o que restou de nós A minha felicidade se foi com você Outro melhor do que eu, você não encontrará Também não encontrarei alguém assim como você Vem me dizer onde errei, que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos e o seu beijo de novo Eu quero provar pra você a força do meu amor Amor que não aceitou uma outra mulher Vem me dizer onde errei, que eu te peço perdão Vem me dizer onde errei, que eu te peço perdão Vem me dizer onde errei, que eu te peço perdão Amor que não aceitou uma outra mulher Amor que não aceitou uma outra mulher Silvão Salles, o cantor apaixonado Não brinque com meu sentimento Porque tenho medo Revela o segredo Que diz o que quer Não sabe de fato se sente amor ou paixão E fala mais alto Tem o coração De quem amar De quem sentir E sabe o que quer E sabe o que quer Não decide se quer ir ou quer ficar Tira o medo que impede Vem me amar Para com isso Não faz assim Não faz assim Não faz assim Vem pra mim Vem me amar Vem me amar um sentimento porque tenho medo, revela um segredo, diz o que quer. Não sabe de fato se sente amor ou paixão, quem fala mais alto é o coração. De quem amar, de quem sentir, sabe o que quer, não decide se quer ir ou quer ficar, tira o medo que impede, vem me amar, para com isso, não faz assim. Por Deus, amor, te quero, vem pra mim, não decide se quer ir ou quer ficar, tira o medo que impede, vem me amar, para com isso, não faz assim. Por Deus, amor, te quero, vem pra mim. 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 Valeu, vai pra mim. Teicon pneu. É caso encerrado, tudo foi errado. E acaba aqui. O nosso amor chegou ao fim. Quero mandar um amor especial. E é o nosso parceiro, Roberto. Gravando com qualidade. Valeu, parceiro. Grande, mano. Música Vem praS6 Vem praS6 Tá na cara que não dá mais certo O nosso amor passou da conta E chega de quebrar a cara Já forcei a par, tô de malas pronta Vou recomeçar a minha vida Apagar as mágoas do passado Esquecer o que você me fez Vou tentar outra vez Amar não é pecado Vai ser melhor assim Segue seu caminho, eu vou seguir o meu Vai ser melhor assim E não vem me dizer que se arrependeu É caso encerrado Tudo foi errado E acaba aqui O nosso amor chegou ao fim Vai ser melhor assim Segue seu caminho, eu vou seguir o meu Vai ser melhor assim E não vem me dizer que se arrependeu É caso encerrado Tudo foi errado E acaba aqui O nosso amor chegou ao fim Bege não tá rolando Eu vou beijar na boca Você vai ficar louco, você vai ficar louco Quando me ver na balada Pegando outro gato, você vai ficar pirado Você vai ficar pirado Eu entro no WhatsApp e te vejo online Começo a beber Tá tenta te esquecer Passa o tempo, você me chama Dizendo que me ama Você vai ficar pirado Você vai ficar pirado Eu vou deitar em outra cama Gatinho não se iluda Seu tempo já passou Apareceu alguém e meu coração roubou Você de ser enganada Eu não tô nem aí Você passou, você passou, você vai ficar pirado Você passou, você passou e eu só vou me divertir Bege não tá rolando Eu vou beijar na boca Você vai ficar louco, você vai ficar louco Quando me ver na balada Pegando outro gato Você vai ficar pirado, você vai ficar pirado Bege não tá rolando Eu vou beijar na boca Você vai ficar louco, você vai ficar louco Quando me ver na balada Pegando outro gato Você vai ficar pirado, você vai ficar pirado Arrocha, arrocha, arrocha Eita! Eu entro no WhatsApp e te vejo online Começo a beber Tá tenta te esquecer E passa o tempo Você me chama Dizendo que me ama Você de lero, lero Eu vou deitar em outra cama Gatinho não se iluda Seu tempo já passou Apareceu alguém e meu coração roubou Você de ser enganada Eu não tô nem aí Você passou, já foi E eu só vou me divertir Bege não tá rolando Eu vou beijar na boca Você vai ficar louco, você vai ficar louco Quando me ver na balada Pegando outro gato Você vai ficar pirado, você vai ficar pirado Bege não tá rolando Eu vou beijar na boca Você vai ficar louco, você vai ficar louco Quando me ver na balada Pegando outro gato Você vai ficar pirado, você vai ficar pirado Bege não tá rolando Eu vou beijar na boca Você vai ficar louco, você vai ficar louco Quando me ver na balada pegando outro gato Você vai ficar pirado, você vai ficar pirado Pede, já foi Lívia, depois que você se foi Ainda não consigo entender Por que que você me abandonou Eu queria saber Lembro dos nossos momentos Era tão linda a nossa união Mas de repente você se foi Sem dizer adeus Não sei por que Isso acontece comigo De uma coisa eu tenho certeza Sempre fui bom amigo Se tu quiseres Pode voltar, te espero E te darei para sempre o meu amor E o meu perdão Para sempre Para sempre eu vou te amar Lívia, eu te dou uma chance Cabe a você aceitar Acho que devo te perdoar Eu não sou tão ruim Lívia, eu te faço um pedido Não faça mais o que você fez Pois se um dia tu me abandonar Eu não vou aguentar Não sei por que isso acontece comigo Não sei por que isso acontece comigo Não sei por que isso acontece comigo De uma coisa eu tenho certeza Sempre fui bom amigo Se tu quiseres Se tu quiseres Pode voltar, te espero E te darei para sempre o meu amor E o meu perdão Para sempre Para sempre eu vou te amar Não sei por que isso acontece comigo Não sei por que isso acontece comigo Não sei por que isso acontece comigo Obrigado Tchau Obrigado.